Música Coisa linda, natureza, um espetáculo O que seria de nós sem as abelhas? Música E aí galerinha, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz de Deus Aqui tá tudo bom, graças a Deus Só alegria aqui no sítio Dando uma volta, fazendo uns consertos Uma olhada nas veinhas Só alegria, chupando laranja com mel Beleza E aí Tudo na paz por aí, tudo tranquilos Vim aqui fazer essa Finalizar essa escadinha aqui E encontrei um diamante aqui Lindo demais Diamante Show Showzaço Bom demais Só alegria Dá uma arrumada aqui nessa escadinha Pra vó Poder subir e descer tranquilo Eu tava Finalizando aqui Ficava nesse buraco aqui Pra pôr esse Morãozinho Pra finalizar a escada aqui, né? E Quando eu olhei de lado Encontrei um diamante, cara Escavando aqui Quando eu olhei pro lado Encontrei um diamante Ali E Aquela movimentação Aquela Revoada bonita De Mosquito Quando eu fui Ver e analisar Pra ver o que que era Olha só Que coisa linda Dá pra ver nada Olha só Que show Eu acredito que é Uma jataí da terra A jataízinha Que linda Linda demais Tem que ter olho biônico Pra ver Tem que Tá Voadas Pra poder enxergar Porque aqui Impossível Encontrar aqui Num local desse Mas jataí da terra Pequeninha Camuflada Show demais Não A natureza É um espetáculo Cara Olha só Uma imensidão De terra Aqui Bem pertinho Da casa Encontrar uma jataí Da terra Eita Diamante Lindo Valeu É nóis Abraço Tchau Música Música